Olá, gente! Então, atendendo a vários pedidos de uma pessoa só... Não, mentira! Depois que eu postei o vídeo do comprando um iPhone 11, que eu vou deixar aqui nos cards, o link na descrição, muita gente veio comigo, Manu, grava o vídeo das suas capinhas, cadê as suas capinhas, morde as suas capinhas, e é muita capinha, capinha, capinha... E eu sempre enrolando, enrolando, porque dessa vez é a primeira vez que eu acho que eu não tenho tantas capinhas assim, porque, como vocês já viram nos vídeos anteriores, eu sempre compro várias capinhas, mas depois eu troco de iPhone, né? No caso, eu troco do modelo do iPhone, ou eu compro maior ou menor, aí as capas sempre se perdem. Eu dou, vendo, aí não adianta, né? Vamos logo lá. Mostrei as capinhas. Pois é, como eu falei pra vocês, não são muitas. Tem umas que já estão tão usadas, que já tá até amarelado, tudo meio feiosas, ó. Por exemplo, essa daqui. Ela é tão bonitinha, ó, da rosquinha. Mesmo lavando, passando álcool, aquela técnica do papel que eu ensinei uma vez no vídeo antigo aí pra vocês, não sai essas manchas aqui. Não sei porquê. Mas ela é tão linda, né, gente? Ó, da rosquinha. Muito fofinha. Essa aqui, eu confesso que eu usei poucas vezes. Tanto é que ela tá bem... Parece nova, né? Aqui ela é um pouco durinha, aqui tem um veludinho, né, pra proteger a parte de trás do iPhone. E... Que mais? Essa aqui também eu nunca usei, ó. Eu não sei porquê, porque ela é meio rígida aqui do lado. Eu não sei porquê. Aí, tá até que eu não usei, que ainda tá até o plástico aqui, ó. Ó. Mas ela é bem bonita, né? Bem brilhosa, com glitter e tal. Vou usar, né? Usarei. Que mais? Uh, tem que usar mesmo, porque olha o estado dessa. Tá bem amarelada, bem velhinha, ó. De tanto usar. Mas eu amo. Eu acho que todos os iPhones que eu tive, eu sempre compro uma capa de fé. Não importa o modelo. Eu amo fé. Qualquer dia, quem sabe, né? Eu queria até tatuar a fé aqui em mim. Mas... Vamos ver, né? Quem sabe, futuramente. Que mais? Ah, essa aqui eu usei demais. Gosei muito. Ela é muito fofinha, ó. Tem umas estrelinhas bem delicadinhas aqui, né? Não sei se dá pra ver aí. Aí tem o glitter. Ela é muito, muito linda. Fica muito legal no iPhone. Deixa eu ver se eu coloco. Ele tá no momento com essa aqui, ó. Transparente, que já tá bem amarelada. Ó. Ela é bem fininha. Eu gosto muito dela. Aí, olha só como é que fica. Mesmo ela estando bem velhinha, ainda fica legal. Né? Fica bem bonitinha. Muito bacana. Ih, que mais? Ah, essa aqui é muito linda. Ela é tão linda que eu tenho até pena de usar. Tanto é que ela tá quase nova, ó. Olha como ela fica. Muito fofinha. Muito chique. Bem glitter. Bem brilho, né? Muito legal ela também. Essa aqui... Eu também ainda não usei, mas... Não tem plástico. É... Isso aqui é o símbolo... É... Eu não sei se eu tô certa ou errada, mas é o apanhador de sonho, né? É, deixa aí nos comentários se eu tô certa ou errada. Que o nome disso é ou não apanhador de sonhos. Mas eu acho que é. Também não usei, mas usarei, né? Hum... Ó. As mais usadas são essa aqui, ó. Olha o estado das bichinhas. São muito lindas. Essa aqui de coração. Parece que é umas jujubas, né? Muito fofa. Muito linda, gente. Só que, poxa, por que fica tão amarela, tão feiosa, né? Porque a gente usa muito. Muito triste isso. Ó, até colocando no telefone fica, ó... Aqui do lado fica horrível. De amarelo feio. Poxa vida. Tão bonita essa capa. Não adianta, gente. Eu já lavei. Se vocês conhecem alguma técnica aí que... Sei lá. Tira esse amarelado. Tem uma técnica aí do bicarbonato de sódio, né? Uma coisa assim. Que diz que tira, mas ainda não testei, né? E essa outra aqui também é muito linda. Da florzinha. Mas tá na mesma situação daquela outra. Ó. Pelos lados fica bem feiozinho. Bem amarelado. Essa aqui dá pra disfarçar mais ou menos, né? É, mas... Elas são uma das minhas preferidas da vida. Por isso que estão bem usadas e bem feinhas. Sujinhas, amareladas. O que mais eu tenho aqui? Essa. Que ela deixa o efeito bem, ó. Eu não sei como é que fala o nome disso aqui. Fica legal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Fica assim, ó. Mas confesso que eu não uso muito ela porque ela deixa o telefone meio grosseiro, ó. O iPhone fica com uma borda muito grossa. Se bem que é bom, né? Uma queda. Protege. Mas confesso que eu não curto muito ela, não. É isso. Essa outra aqui. Eu também gosto bastante dela. Que ela é assim. Também ela protege a borda do iPhone, ó. Aqui do lado. E ela tem uns glitter bem de leve. Não sei se dá pra ver aí. Aí aqui é o lado. Ela é rosa clarinho. E é isso também. E pra encerrar tem mais essas duas. Ah, essa aqui é bem bonita, ó. Do abacaxi rosa. Com muitos glitters. Glitters, glitters. Acho que eu só usei poucas vezes também porque ela é meio durinha aqui do lado. É meio chato pra colocar. E pra encerrar, essa aqui. Que adivinhem. Também ainda não usei. Mas é tão linda, né, gente? Da Torre Eiffel. Da de Paris. Ela tá até com o plásticozinho também. Que tão nova que tá a bichinha. É, quer saber? Vou usar ela. Vou usar ela porque, né? Ela é bem bonita, ó. Fica bem chique. Olha que fofinho. Fica muito legal mesmo, ó. Ah, agora eu vou usar essa pra sempre agora. Até ficar amarelada e feiosa. Ah, gente. Eu esqueci de mostrar essas três capinhas aqui, ó. Que é essa de remédio. Aqui tem o coração com os... Com o negocinho caindo assim e tal. Parece aqueles confeitos de brigadeiro, né? Aí tem os coraçõezinhos. Aqui tem os bichinhos bonequinhos, ó. Acho que são os doentinhos. É tipo comprimido, ó. Aí essa outra aqui é de massas. Pizza, croissant. Aqui tem o ovo, pão. Bem legal, né? Eu acho bacana essa daqui. E essa bem colorida de pirulito. Gordices, né? Aqui é um milkshake, eu acho. Aqui é tipo aqueles deacute. E é isso. E acabou. Foram essas as capinhas do iPhone 11. Eu falei pra vocês, né? Que eu, dessa vez, eu não exagerei nas capinhas. Mas eu acho que eu tô precisando comprar umas novas, né, gente? Também tô aceitando de presente, né? O aniversário tá perto, tá chegando. É isso aí. Bom, gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchauzinho! Tchauzinho!